Olá, a literatura pode nascer nos mais estranhos versos. Vejamos, ela pode vir de uma inquietação pessoal ou de um incontrolável desejo de expressão, ou mesmo de encomenda, como as crônicas escritas para jornais. O importante é que ela, a literatura, venha com força criativa e densidade no que diz, em outras palavras, tenha qualidade. Leituras de hoje aborda três autores que, indiferente aos motivos, produzem literatura da melhor cepa. Na entrevista, Luiz Fernando Velíssimo fala de seu trabalho como cronista e romancista e das heranças recebidas de seu pai, o escritor Érico Veríssimo. Na dica de leitura, vamos conversar sobre o romance e sinfonia em branco, da novata escritora Adriana Lisboa e do veterano poeta Ivo Barroso, que acaba de lançar a antologia A Caça Virtual. A crônica, romance e poesia, a escritura de hoje, transita por todas as vertentes literárias. Fernando, uma das características curiosas do seu trabalho como cronista é que, já no seu início, como cronista, você começa a formatar determinados personagens que se torna quase que uma marca da sua crônica, que é a personalidade, a forte personalidade de personagens como o Analista de Bagé, a Velhinha de Taubaté, enfim. Como é esse trabalho de moldar um personagem? Bom, na verdade, personagens reincidentes, vamos dizer assim, no meu trabalho, são poucos. Você citou o Analista de Bagé, a Velhinha de Taubaté, tem o Ed Mortis também, que era o Detetive e a de Mortis, mas, na verdade, fora esses três, não me ocorre outro. E eles são, mais ou menos, um instrumento para a gente comentar. No caso da Velhinha de Taubaté, por exemplo, eu quis dar uma ideia da falta de credibilidade do governo da época, que era o governo do Figueiredo. Então, para dar aquela ideia da falta de credibilidade do governo, da política econômica, do Delfim e tal, então eu criei esse personagem que era a última pessoa no Brasil que acreditava no governo. Para dar essa ideia da falta de credibilidade, um personagem funcional, vamos dizer assim. Já o Analista de Bagé foi mais uma pura criação cômica, uma explorar incongruência entre o personagem e o seu meio. Um personagem grosso, assim, um gauchão grosso da fronteira, como a gente diz lá, numa profissão que requer uma certa sensibilidade, que é de psicanalista. E o Ed Mortis foi uma paródia literária, uma criação, uma transformação daquele típico personagem da literatura policial americana, um detetive particular, fazer uma versão brasileira daquilo. Então, personagens, assim, reincidentes, eu me lembro só desses três. Mas, no caso específico do Analista de Bagé, ele tem uma característica interessantíssima, essa dicotomia entre o gauchão da fronteira, e parece como uma espécie, que era um tipo de universo que você trabalhava pouco, ou tem trabalhado pouco, que é o universo da fronteira, daquele tradicionalismo gaúcho. Você não sente, mas lhe cobram muito a volta a esse tipo de personagem? Como é essa relação com esse tradicionalismo gaúcho? É, porque eu sou um gaúcho urbano, né? Hoje nasci de Porto Alegre, já raramente andei a cavalo, não tomo chimarrão também. Então, eu sou um produto da cidade, né? Mas tenho, lá no Rio Grande do Sul, a gente tem essa coisa do tradicionalismo muito forte, né? Então, mesmo a gente não tendo um interesse especial por isso, ou sendo ligado especialmente a isso, a gente acaba sofrendo uma certa influência em centro, né? E também tendo essa ligação forte com o passado, com as tradições gaúchas. Então, Analista de Bagé, ao mesmo tempo que é uma espécie de sátira disso, né? Porque é uma figura, obviamente, caricatural, né? Dava alguns traços gaúchas ao extremo da caricatura. Também é um personagem positivo, né? Também pega esse lado bom, vamos dizer assim, do gauchismo, né? Da sinceridade, enfim, da... Então, a intenção foi um pouco essa, ao mesmo tempo, de sátirizar um pouco o gauchismo, mas também, de certa maneira, reafirmar os valores do gauchismo, se é que existe alguma coisa diferente no gaúcho, no gaúcho brasileiro, né? E, de certa forma, o humor é uma forma de homenagem também, né? Sem dúvida, sem dúvida. No caso, eu acho que foi. Então, eu não tive, assim, muitos problemas, né? Muita gente achou que eu estava fazendo, gozando dos psicanalistas, né? Outros acharam que era gozação com gauchismo mesmo. Então, tudo bem, né? Se desagrada os dois lados, quer dizer que, pelo menos, está... Está indo no meu campo. ...imparcial, pelo menos. Agora, a questão da política. Você tem trabalhado muito com temas políticos, discutido muito o tema da atualidade em sua coluna, nas suas crônicas. Essa necessidade do comentário político, eu não sei se seria uma necessidade, mas essa questão política, a crônica pede isso ou é que o ambiente político brasileiro favorece a escrever a crônica? Eu acho que, antes de mais nada, o que determina isso, de certa maneira, é o fato de ser uma coluna diária, né? Se fosse uma coluna semanal, uma crônica semanal, eu talvez nem abordasse muito a política, abordasse tanto a política. Mas, como é uma coluna diária, né, que você tem que comentar as coisas que estão acontecendo, né, e tudo, de certa maneira, é assunto do colunista diário, então a gente acaba falando em política porque é um assunto dominante no país, né? Mas um país como o nosso, cheio de conflitos, cheio de contradições e tudo mais, a política, a economia, são assuntos inescapáveis, vamos dizer assim. Então, como eu disse, se eu fizesse uma crônica semanal, tivesse um espaço semanal, só talvez me dedicasse mais à crônica, como a gente entende crônica, né, como um gênero mais literário, propriamente jornalístico. Nas suas crônicas semanais, você tem trabalhado muito, exatamente nesse aspecto mais jornalístico, mas muito a questão da viagem, você tem muitas crônicas de viagem, esse aspecto das cidades, né? Esse tipo de crônica, ela é melhor de trabalhar? Ela dá um certo senso de saudade maior? Como é esse trabalho com essas crônicas de viagem? Bom, primeiro, cara, eu gosto muito de viajar, né, tem daí o gosto pela viagem que determina um pouco o gosto de escrever sobre viagens, sobre experiências em outros países, né? É uma coisa que eu gosto bastante de fazer, não só viajar e ter experiência, de visitar outros países, outras culturas, mas depois comentar, fazer o relatório, vamos dizer assim, dessas viagens, né? E que acaba sendo sempre um relatório prazeroso, né, porque são experiências boas em geral, né? Eu lembro de algumas crônicas sobre Paris que você faz algumas analogias a umas certas personagens meio fixas ali em Paris, né, que as pessoas estão sempre no mesmo lugar, parece que não há certa mobilidade na cidade, em contraponto com as crônicas que você escreve sobre Nova York, que é a dinâmica da cidade e tal. Como fazer esse contraponto entre essas duas cidades, sobretudo, mas as outras cidades mesmo, como é esse contraponto aí entre as duas cidades, como é esse trabalho? Eu acho que tem certas cidades que a gente volta justamente pra encontrar as mesmas coisas, né? A gente já vai com esse desejo, né, com essa esperança de encontrar a cidade como era, né? Inclusive pessoas e tal, em termos de pessoas, de lugares, enfim, de restaurantes. E outras cidades que a gente vai justamente pra experiência nova, a gente sabe que vai encontrar coisas novas. Então, é isso, os Estados Unidos, obviamente, em contraste com a Europa, é, eles fazem quase que uma cultura do novo, né? Uma coisa que se renova sempre, uma experimentação constante. Enquanto que a Europa, de certa maneira, é uma cultura mais da conservação, né? E o que existe, o que deu certo, o que continua. Então, eu acho que o que eu tento fazer é isso, né? É justamente marcar esse contraste entre a cultura do velho mundo e do novo mundo, né? O seu pai também foi um grande escritor de livros de viagem, né? A parte dos romances dele, que é o mais conhecido da obra dele, mas ele tem uma obra de viagem fundamental, como o México, as viagens que ele fez a Israel. Qual o paralelo que você faz com relação às obras do seu pai de viagem? Porque ele tem uma análise mais duradoura da coisa, não observava muito o cotidiano, mas o aspecto mais geral das pessoas, né? Certo. E a sua é mais um trabalho do cotidiano mesmo das pessoas, porque você até vive mais nas cidades. Não é só viagem, mas você mora um tempo nas cidades. Exato. Qual o paralelo entre essas duas obras? Bom, em primeiro lugar, o meu gosto, pelo contrário, acho que é um gosto herdado do pai, né? Parece a emoção muito de viajar, de conhecer novos lugares. E eu também comecei a viajar em função dele. Na primeira vez que nós fomos nos Estados Unidos, por exemplo, foi quando ele foi lecionar na Universidade da Califórnia. Então, nós fomos todos juntos. Tinha seis anos de idade, de seis para sete anos. Então, esse gosto pela viagem eu herdei dele. E também o tipo de coisa que eu faço, que é mais crônica, né? Determina também a abordagem, vamos dizer assim, dos lugares, das viagens. O pai escreveu livros, principalmente sobre suas experiências de viajantes, escreveu sobre o México, sobre o Israel, sobre os próprios Estados Unidos, escreveu dois livros sobre as vidas dos Estados Unidos. Enquanto que, como o que eu faço é crônica, né? Porque eu nunca escrevi um livro inteiro sobre um determinado lugar. Então, acho que, de certa maneira, determinou o tipo de abordagem, né? Do pai ser um pouco mais profundo, se aprofundar um pouco na história do país e tudo mais. E eu ser mais impressionista, vamos dizer assim. Agora, um outro aspecto de sua obra é exatamente esse que você falou. Você nunca escreveu um livro, tem os dois romances que você faz, mas, a parte disso, os seus livros são sempre coletados da sua obra escrita para a imprensa. Há alguma desatualização nisso? Ou você tem essa preocupação de permanência de suas crônicas? Não, na verdade, eu escrevi, eu não escrevi romances, assim, vamos dizer, romanções, né? Que pode se chamar romances, escrevi mais livros curtos, pequenos, né? Mesmo que não fossem crônicas, eram textos muito extensos. Porque eu nunca, na verdade, tive muita ambição literária, vamos dizer assim. Eu comecei a escrever mais ou menos por acidente, quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, que é aí que eu descobri que sabia escrever, né? Até então, nunca tinha escrito nada. Mas nunca tive assim, como tem gente que tem um livro dentro de si que precisa botar para fora, né? Geralmente, a experiência do romancista é essa, né? Que tem essa vocação, essa ambição, desde um osso. Eu não tive, nunca tive. E, então, os livros que eu fiz, os romances que eu fiz, se é o que pode ser chamado de romance, também foram, de certa maneira, um trabalho quase jornalístico. Foram livros encomendados, pessoas que me encomendaram, às vezes com prazo para entregar, quer dizer, aquelas coisas que o jornalista se vicia, né? A gente só trabalha contra a praza, né? Tendo um prazo, trabalhar sob pressão. De certa maneira, os romances também foram escritos dentro desse vício jornalístico, né? Mas a gente percebe na sua obra que há uma cultura literária muito longa, muito extensa, né? Muito densa, né? Você, embora não tenha, assim, a ambição literária, digamos assim, mas tem uma preocupação literária? Eu acho que, principalmente, muita leitura, né? Eu li muito na Juventude. Hoje, infelizmente, leio pouco, por prazer, né? Leio mais para me informar e tal. Mas eu tenho muita leitura, né? Também muito sentido devido ao fato de ser, enfim, filho de escritores, vivendo num ambiente, não vou dizer um ambiente literário, mas um ambiente em que o livro é uma coisa importante, né? Então, eu fui um leitor voraz desde garoto. E quando eu comecei a escrever, então, eu já tinha toda essa bagagem, vamos dizer assim, de leitura, né? Você também tem um acerto, interesse muito intenso pelo cinema, né? Como é que você vê o cinema hoje? O cinema mudou muito, né? O cinema, ele já não tem mais o glamour que tem. O cinema é um cinema mais de ação. Mas como é que você vê o cinema hoje? Eu continuo gostando muito do cinema, mas também, da mesma forma que com a leitura, eu tenho ido pouco ao cinema, né? Não ia como eu ia antigamente, que eu não só era apaixonado por cinema, mas sabia tudo sobre cinema, né? Tinha diretores e tal, que eu conhecia hoje. Conheço muito pouco, né? Essa nova safra aí de diretores. Então, mas eu sempre tive uma ligação muito forte com o cinema. Inclusive, uma das ideias que eu tinha, porque eu não tenho, eu não me formei em nada, né? Eu não completei os estudos, então uma das minhas ideias era estudar cinema. Quando eu saí de Porto Alegre, foi para estudar cinema. O meu plano era passar um tempo no Rio de Janeiro, ganhar algum dinheiro de alguma maneira, e depois seguir para a Europa, para Londres e tal, fazer um curso de cinema. Mas foi um plano que não se realizou. Mas eu tinha essa intenção. Há também um talento, que a gente poderia dizer, herdado do seu pai, que é o talento para o desenho. Você tem uma aptidão muito grande para o desenho, como tinha o Érico. O Érico desenhava seus personagens. Na Casa de Cultura dele tem uma série de desenhos belíssimos dele. Tem até uma caricatura típica que ele fazia dele próprio, né? Exato. Aquelas sobrancelhas. Sobrancelhas, né? Como é essa sua relação com o desenho? É, eu sempre tive jeito para o desenho, como se dizia antigamente, né? Porque o filho tem jeito para o desenho, né? Eu sempre tive também, fiz alguns cursos de desenho, mas também nunca fui adiante. E o meu desenho é muito rudimentar, né? Eu já fiz história em quadrinho. Eu tinha uns personagens que eram as cobras, né? Que eram muito fáceis de desenhar. E até hoje eu faço algum tipo de desenho para ilustrar as crônicas, que saem principalmente no estado de São Paulo e na Zero Hora, lá de Porto Alegre. Mas é um desenho muito rudimentado, que existe só em função do texto, da piada. Mas o pai, sim. O pai começava a criar pelo desenho, né? Começar a escrever ou desenhar os personagens. Então, era o processo de criação dele. Começava pelo desenho. Pelo desenho, né? Agora, de certa forma, essa aptidão para o desenho e para o texto mesmo, essa certa... O levou para a publicidade? Você trabalhou com publicidade durante um período, né? Foi, é. Como é que foi essa experiência como publicitário? É, bom, como eu falei, eu não tinha, não tinha completado nenhum curso, né? Não tinha diploma de nada. Então, quando eu comecei a trabalhar em jornalismo, naquela época eu não precisava ter o diploma, né? Eu comecei na Zero Hora, mas o que eu ganhava na Zero Hora não dava para sobreviver, né? Eu estava recém-casado, com a primeira filha e tal. Então, me arranjaram um... Além do jornalismo, eu vou fazer um estágio numa agência de publicidade. Então, eu comecei mais ou menos ao mesmo tempo, eu comecei no jornalismo, comecei na publicidade. E foi uma boa experiência, porque eu acho que o texto publicitário é um bom aprendizado, né? O texto do jornalismo, porque o texto publicitário precisa ser claro, né? Precisa ser atraente, precisa ser... Então, eu acho que a gente aproveita bastante essa experiência publicitária na crônica, no jornalismo. E a música? Você é um músico, né? Então, eu toco numa banda com os irmãos Caruzos. Tem um certo clube de jazz que você frequenta lá em Porto Alegre? Não, tem uma banda de jazz que eu toco, né? Nós temos uma banda, que se chama Jazz Seis. E nós temos atuado com uma certa irregularidade. E são todos músicos profissionais. O único amador aí em todos os sentidos sou eu, mas a banda é boa, gente boa. E com os irmãos Caruzos, eventualmente, eu toco, né? Mas você tem uma experiência. O Érico Veríssimo, eu lembro, na abertura do México, ele já fala de você ensaiando no saxo. É, eu aprendi a tocar nos Estados Unidos, porque nós estávamos lá de 53 a 56, nós moramos lá. E eu gostava muito de jazz, aproveitei que eu estava na terra do jazz para aprender um instrumento. Comecei então naquela época, eu tinha 16 anos. Mas depois eu passei quase 20 anos sem tocar e reconhecei, depois de velho. Mas o prazer ainda é o mesmo? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Eu gosto muito de música, de ouvir, de fingir de música também. Mas eu assisti uma vez a um show, podemos chamar assim seu, no gasômetro, onde você se escondia naquelas passarelas lá do gasômetro, uma homenagem ao São Paulo. Quer dizer, como é essa proximidade com o público? Está diante do público tocando? É, tocando é mais fácil do que falando, né? Tocando é meio que se esconde atrás do instrumento ali e faz parte de um grupo também. Então é outra coisa. Eu não tenho muito jeito para qualquer tipo de desempenho público, né? Ou seja, falando, mas música é um pouco mais fácil. Bom, os seus últimos livros, curiosamente, A Mesa Voadora e o Clube dos Anjos, ele fala de gastronomia, né? Mas você mesmo confessa aí uma crônica que diz que a parte que mais lhe interessa na gastronomia é a parte do Sivas. É. Exatamente. Como é a sua relação com a boa mesa? Como é o resultado desses livros? É, esse é um interesse antigo, né? Por comer bem, né? Mas depois se desenvolveu com um interesse pela gastronomia, inclusive textos sobre comida e tal. Mas é só, como você falou, é só a parte prática, né? A melhor parte da receita, que eu acho, é sempre leve-se à mesa, né? Aí é que eu entro, né? Mas eu não sei nem esquentar a água, né? Mas é um gosto que, infelizmente, eu tenho tido que abandonar ultimamente por questões de saúde e tudo mais. Então nem essa parte de consumidor eu estou podendo exercer ultimamente. E esses livros, como é que... Bom, a mesa voadora, ela surge de crônicas, já publicada, foi reunidas, né? E o Clube dos Anjos é mais ou menos da coleção Plenos Pecados. Pecados, é o pecado da Bula. É. Esse Mesa Voadora é uma reedição, né? Um livro que já foi lançado pela Editora Globo há alguns anos atrás. E agora para a reedição eles acrescentaram alguns textos, tiraram outros. Então tem algumas coisas novas ainda. E foi uma boa experiência escrever a gula e talvez pelo meu gosto mesmo pela comida e também pelo fato de a comida ter se tornado uma coisa perigosa. Para mim acabou saindo um policial que as pessoas morrem por causa da comida, né? Pelo seu gosto pela comida. Não sei até que ponto os meus problemas com a comida e que conheceram o roteiro e a trama do livro. E atualmente a Objetiva está fazendo uma reedição dos seus livros, dando uma certa unidade de formato, de design. Como é que você está vendo isso? Acho que tem ido muito bem, né? A gente está fazendo uma reedição aos poucos de toda a obra, né? Que era editada em grande parte pela LPM, da Porto Alegre. Então eles estão reeditando as crônicas, às vezes fazendo uma divisão temática, né? Por exemplo, a primeira reedição que eles fizeram foi As Ventilhas que os Homens Contam. Porque em todas as crônicas tinham mais ou menos uma ligação com esse tema, assim. E essa é a mesma vadora, o tema da comida, de restaurantes, de viagens. E agora, no momento, eu estou fazendo um romance para uma outra série da Editora Objetiva, que é sobre os dedos da mão. Cada escritor escreve sobre um dedo. Até já saiu um do Conine e da Fernanda Yard também. E o meu dedo é o polegar, é o dedão. Então eu tenho que inventar uma história que envolve o polegar. Tá certo. E você, nessa reedição, você está relendo todos os textos, está revisitando sua obra. Como é essa revisita? Como é que está sendo essa revisita? Na verdade, a seleção, quem está fazendo não sou eu, é a Isa Pessoa, que é a editora lá da Objetiva, né? Ela que está fazendo a seleção das crônicas e organizando. Mas é claro que a revisão final é minha, né? E é um trabalho engraçado, porque a gente, às vezes, descobre coisas que nem se tinha dado conta que tinha escrito na época. Às vezes são boas surpresas, às vezes são surpresas ruins, né? A gente acaba relendo o que escreveu e achando uma porcaria, né? Na época não parecia tão ruim assim. Mas também tem as boas surpresas. Tem aquelas boas surpresas do que você, numa época, chamou de gigolô da palavra. Que ela tem que apanhar para saber quem é que manda. O texto ainda está tendo essa relação? É, eu acho que sim, né? Eu sempre escrevi, ou tentei escrever, com uma certa informalidade, né? Às vezes até agredindo um pouco a gramática, né? Até na medida do possível. Mas eu acho que o importante é isso, né? A gente se comunicar de alguma maneira, né? Mesmo tendo que, às vezes, não escrever corretamente, mas escrever de uma maneira clara e acessível. Agora, bom, para a gente estar finalizando aqui a entrevista, eu gostaria que você desse um depoimento sobre o seu pai, sobre o Érico Veríssimo, que, indiscutivelmente, é um dos melhores escritores brasileiros de toda a história, um dos melhores escritores de língua portuguesa, que ele tinha um tratamento perfeito com a língua, né? Como é que você vê a obra do seu pai? Como é que você vê o seu pai? Bom, eu sou um grande admirador da obra do pai, né? Até acho que, de certa maneira, até uma certa altura, o pai foi um pouco, não vou dizer injustiçado, mas compreendido pela crítica, né? Ele tinha aquela... era considerado um autor, assim, como era um autor popular, né? Que vendia bastante, era considerado um autor mais... um grande público, né? Uma certa ingenuidade, que os críticos iam na primeira parte da obra dele. Depois ele... eu não concordo, eu acho que mesmo a primeira parte da obra dele, em termos técnicos, de técnica narrativa, tem coisas até revolucionárias, até que não foram identificadas, né? Os caminhos cruzados é dessa época. Exato, exato. E depois tem a grande obra dele, na minha opinião, eu acho que na minha opinião geral, que é o Tempo e o Vento, né? Principalmente o primeiro volume do Tempo e o Vento, que é o livro dele que eu mais gosto. E a partir do Tempo e o Vento, que é uma história romanceada do Rio Grande do Sul, ele partiu para uma literatura mais universalista, vamos dizer assim, é que surgiu o Senhor Embaixador, o Prisioneiro e outros livros, né? Que tinham, assim, não é tão centrado na realidade do Rio Grande do Sul e do Brasil, que era uma coisa mais universalista, né? Que eu também acho uma frase valiosa da obra dele. E como homem é difícil a gente falar com alguma objetividade, né? Como uma pessoa, pelo menos para mim, exemplar, né? Na sua maneira de viver, na sua coerência, né? Então, só tenho boas lembranças. E os amigos que o conheceram mais proximamente, tem sempre uma palavra para definir o Érico, que é generosidade. É um extremamente generoso. Sem dúvida, né? Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Leituras e sucesso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Os escritores e seus caminhos. Enquanto Luiz Fernando Veríssimo, como ele próprio confessou, tem o cotidiano como instrumento primário, é o inusitado que move Adriana Lisboa e Ivo Barroso. Adriana é uma autora jovem e Sinfonia em Branco, lançado pela editora Roco, é o seu segundo romance. O que impressiona em seu texto, além da qualidade, é o excelente trabalho da língua. O livro chega a ser uma homenagem às boas e vastas possibilidades do português, do ponto de vista narrativo, conta a cumplicidade entre duas irmãs, Clarice e Maria Inês. E daí nascem as tramas e os suspensos, a dramática descrição que pede uma boa crônica de costumes. É um romance completo, onde a linguagem é ponto de apoio para uma narrativa envolvente. Ivo Barroso é um veterano cultor da boa linguagem, indiscutivelmente um perfeito tradutor de autores difíceis, como Shakespeare, Rambord e Hermann Haas. Sua poesia, também de excelente qualidade, é que estava escondida. Ele havia lançado dois livros de poemas, em pequenas tiragens, e em Portugal. A antologia A Caça Virtual e Outros Poemas, lançada pela editora Record, revela este segredo, revela um poeta intenso, domador de expressões e temáticas. No volume, estão poemas escritos nas várias faces de sua vida, da adolescência à maturidade. Como não há qualquer referência às datas em que foram escritos, somente uma boa observação pode revelar o novo e o antigo nos poemas. Embora este gesto crie certa desigualdade, por outro lado, afirma a condição de poeta Lato e Ivo Barroso. Um poeta para ser lido por prazer, pois aqui a poesia se encontra plena. Para quem aprendeu que a língua portuguesa é um dos instrumentos mais perfeitos de análise das inquietações humanas, Sinfonia em Branco, de Adriana Lisboa, e A Caça Virtual, de Ivo Barroso, são leituras imprescindíveis. O Leituras de hoje fica por aqui, e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros.